Amor da minha vida Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu tô contendo o que eu te dou E que você não é mais Você é o nosso futuro Vou me digitar ou vai matar Apenas coisas mais banais Da minha vida eu dou nunca mais E o que é errado Jogar os meus pés Eu sou mesmo exagerado Da minha vida eu dou nunca mais Eu sou mesmo exagerado Apenas coisas mais banais Da minha vida eu dou nunca mais Exagerado Jogar os meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro uma noite Eu sou mesmo exagerado Jogar os meus pés Com mil rodas roubadas Exagerado Evapora o amor de verdade Jogar os meus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro uma noite Eu sou mesmo exagerado